Solicita ao orador que faça a leitura das emendas de cada requerimento. Requerimento número 288, barra 21, vereadora Vera Lúcia de Moraes, requer informações do Poder Executivo sobre a manutenção e reparos no prédio que abriga o centro comunitário no bairro Pegorelli. Requerimento número 289, barra 21, vereadora Vera Lúcia de Moraes, requer informações do Executivo visando a construção de ecoponto entre os bairros Tinga e Gaivotas. Requerimento número 290, barra 21, vereador Celso Pereira, requer informações do Poder Público sobre a instalação de redutores de velocidade lombada na avenida Avelino Alves dos Santos, no bairro Pegorelli. Requerimento número 291, barra 21, vereador Celso Pereira, requer do Poder Executivo a instalação de um abrigo para passageiros do transporte público e placas de sinalização na avenida Avelino Alves dos Santos, no bairro Pegorelli. Requerimento número 292, barra 21, vereador Celso Pereira, requer do Poder Executivo informações sobre a realização da campanha de vacinação contra a COVID-19 no centro comunitário do Pegorelli. Requerimento número 293, barra 21, vereador Giudásio de Oliveira Celestino, vereador Gil de Oliveira, requer do Poder Executivo a implantação de lombofaixas na rodovia dos Tamoios, na altura do quilômetro 81, quilômetro 82 e quilômetro 82.7, abrangendo os bairros de Araguazinho, Rio do Ouro e Ponte Seca. Requerimento número 294, barra 21, vereadora Vera Lúcia de Moraes, requer da FUNDAC, Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, informações sobre ações promovidas visando fomentar o turismo rural e a prática do ecoturismo no município. Requerimento número 295, barra 21, vereadora Vera Lúcia de Moraes, requer da Secretaria Municipal de Turismo informações sobre ações promovidas visando fomentar o turismo rural e a prática do ecoturismo no município. Requerimento número 296, barra 21, vereadora Vera Lúcia de Moraes, requer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente informações sobre ações promovidas visando fomentar o turismo rural e a prática do ecoturismo no município. Requerimento número 297, barra 21, vereador Celso Pereira, requer do Executivo informações sobre a manutenção na mureta na orla da praia, desde o Porto Novo a Martim de Sá. Requerimento número 298, barra 21, vereador Celso Pereira, requer informações da Superintendência do Departamento de Estradas e Rodagens DR São Paulo sobre a possibilidade de realizar pintura em redutores de velocidade lombada na rodovia Rio Santos. Requerimento número 299, barra 21, vereador Celso Pereira, requer informações do Executivo sobre a continuidade da obra de drenagem e escoamento na rotatória da UTGCA no bairro Britânia. Requerimento número 300, barra 21, vereador Agnaldo Pereira da Silva Santos, Agnaldo Butchá, requer informações do Executivo visando a realização de uma reforma na Praça da Pedra Grande, zona norte do município. Requerimento número 301, barra 21, vereador Agnaldo Pereira da Silva Santos, Agnaldo Butchá, requer informações do Poder Executivo sobre a construção de ponte para a passagem de pedestres e veículos leves entre o Rio Santo Antônio e a rua Vicente Orlando, com a Marginal do Rio, no bairro Caputera. Requerimento número 302, barra 21, vereador Islando Ramos Pessoa, vereador Bigode, requer informações do Poder Executivo sobre a pavimentação em bloquetes na Avenida José Antônio de Souza Castro Rodrigues, altura do número 90, em diante, no bairro Rio do Ouro. Lido, senhor presidente. Os viradores favoráveis aos requerimentos, permaneçam como estão.